Fala pessoal, hoje começou a pega especial aqui em São Paulo, na Expo de São Paulo, a gente vai até o dia 2, tá? A gente vai fazer uma demonstração com esse vasinho que foi feito hoje no curso do design, tá? Esse aqui tem duas cores, tem a cor branca, você pode pigmentar e tem a cor delicada também, tá bom? Vou estar utilizando a decora pintatura na cor preta dessa pintura. Logo após, vou vir com outras cores que eu vou pintar de dourada aqui pra estar utilizando esse vídeo. Primeiro com um pincel normal, vou estar pintando aqui todos esses muratinhos aqui, essas cavidades, pra depois vir com a cor dourada pra dar um efeito bem legal, bem bacana pra vocês, vocês vão estar acompanhando aí no final do vídeo, vai dar uma diferenciada aí, vai ficar nos outros produtos, esse vasinho que eu tô mostrando pra vocês, tá bom? Esse vasinho aqui, ele já tá aí perfeiturizado, com uma inscrição contra a design, tá? Esse produto tá muito bom, tá pessoal? Você encontra ele no site do Escutoveio, que é o www.escutoveio.com.br. Você também pode adicionar o meu ponto de desconto, que é Roberto Silva, pra você estar ganhando 5% de desconto aí na finalização da sua conta, tá pessoal? Vamos dar um pincel daqui, e no final, vamos dar um pincel aqui, e no final, vamos dar um pincel aqui. Tchau, tchau. Pessoal, agora estou mostrando o nosso espaço, esse nosso projeto, tá? Foi pintado aqui, ele todo de preto, nessa base, tá? E agora vamos estar utilizando a Decora Pintar Tudo, tá? Na cor dourada, tá, pessoal? Vamos estar utilizando o pincel normal, simples. Nessa técnica que eu estou utilizando, ó, vou pegar o pincel aqui, tá? E vamos estar tirando todo o excesso da gás e vamos estar fazendo aqui, bem superficialmente, esse efeito aqui, ó, não entrando, para ele não entrar aqui dentro dessas cavidades, tá? Vamos fazer só superficialmente, ó. Nesse mesmo jeito que eu estou fazendo, ó, com todo o excesso que eu tenho para cá, e vai causando esse efeito, ó, bem legal, esse vazio, tá? Bom, pessoal, vamos fazer trabalho com esse efeito aqui. A gente vai fazer aquele corrente aí já também, tá? Vou estar aí, acrescentando aí a sua vida. É bem simples, não é simples e fácil, tá? Você pode estar utilizando aí o cimento e o design para estar fazendo essa ideia, tá? Olha só, que show que já vai ficando aí o nosso vazio. Simples e fácil. Uma peça dessa aí, nas lojas, é caríssima, pessoal. Você pode estar fazendo aí com produtos bem baratinhos, tá? E tá fazendo aí o da graça dessa. Ó, rapidinho, a gente vai terminando esse trabalho, tá? Você vê aqui, ó. Olha só o queixão que já vai... Olha só o queixão que já vai... Eu espero que vocês tenham gostado, tá? Se você está aqui em São Paulo, você pode vir aqui. O queixão que a gente está localizando, está com a noite. O queixão vai me falar em São Paulo, tá? Eu convido a todos vocês. A quem não for inscrito, inscreva aí no canal. Se não vai gostar, vai assistir o que parece mesmo, tá? Pra você ficar assustando aí e maratonar, tá? Pessoal, vou partir aí, que você sabe que eu penso. E aí, vai que vocês estejam precisando, aí, que está fazendo uma pesquisa de tratamento, aí, tem aí, tem aí, tem aí, tem aí. E até o próximo vídeo. Valeu, pessoal. Tchau.